Então, moçada, o homem tende a afundar mais a perna. Quais os trabalhos que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente tem que aprender a relaxar na água. Se a gente fica tenso, tensionado, se o corpo está tensionado, ele fica mais denso, porque a massa muscular é acionada e a gente fica mais denso, então a gente vai afundar mais. Então, se você tem dificuldade de se sentir seguro, de relaxar na água, esse é o primeiro passo para você afundar, para você não conseguir flutuar. Então, a primeira coisa é relaxar. Ah, mas eu me sinto seguro, como é que eu vou relaxar? Coloca o macarrão na nuca, coloca o macarrão na parte lombar, coloca o macarrão lá no pé. Quantos macarrões, aqueles aquatubes, cada um chama de um jeito, macarrão, aquatubes, coloquem ali na parte do pé, no quadril e no pescoço. Relaxou, maravilha. Agora, vamos tirar um deles, vou tirar o da cervical. Beleza, tirei da cervical, puta, não ficou legal. Estou afundando. Coloca de novo, tira da lombar, fica com um aqui no pescoço e um no pé. Não tem uma regra para qual você vai tirar primeiro. Você vai tirar primeiro aquele que está fácil, onde você sente que está flutuando mais, que você está soltando mais. Então, vou tirar do quadril, tira do quadril, mantém lá o aquatube, o macarrão no pé e outro aqui na nuca. Maravilha. Estou flutuando, estou conseguindo relaxar. Agora, vou tirar o da minha nuca. Pô, tirou da nuca, conseguiu relaxar. Beleza. Está flutuando. Agora, vou tirar o do pé. Tirei do pé, afundei. Por quê? Porque a massa muscular na perna, ela é maior do que a massa muscular no tronco. Então, muitas vezes, tende a afundar mais a perna. E como eu disse, as mulheres acumulam mais gordura no quadril e perna. Então, ela tende a flutuar mais. E isso, o que é a importância dessa flutuação? Levando para a parte técnica, para a parte do nado. Quanto mais você consegue flutuar, menos energia você gasta na hora de nadar. Porque você não gasta a sua força para flutuar. Você gasta a sua força para se deslocar. Por isso que é muito importante flutuar e, principalmente, relaxar o corpo na água. Quando você consegue relaxar, quando o atleta, o seu aluno, consegue relaxar o corpo na água. Então, isso já é o primeiro passo para ele ter um menor desgaste de energia na hora de nadar. E, consequentemente, se deslocar com mais facilidade.